Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Hoje a gente vai jogar um jogo bem legal, ele chama Cyber Pet Graveyard. Explica mais, papai. Deixa eu explicar. O Eric, ele descobriu esse jogo aí, que é um jogo inovador, diferente do que a gente tá acostumado, e vai trazer pra mostrar pra gente aqui no canal. Antes do vídeo, já vai dando um like, se inscreve e clica no sininho de notificação pra receber as novidades. Vamos lá, Eric. É todo o seu o gameplay de hoje. Aqui que é o jogo. Peraí, olha que bizarro. É um jogo que ele tem que rodar dentro do Explorer. Peraí, volta antes disso. Peraí, Ericinho. O Eric já foi direto pro jogo? Mostra aqui. Essa é a página do It.io do jogo. Essa é a página. Esse jogo tá de graça. Tá de graça. O endereço é alienmelon.it.io barra graveyard. Aqui em cima. Você copia aqui, vem download e é de graça pra baixar. Ah, eu te mostro como que... Não, não é preciso. Vai mostrar? Download now. É. É porque é um pouco confuso. Ele load. É bem confuso. Aí você clica no thanks, just take me to the download. Isso. Clica aquilo. Não aquilo. Clica aquilo. Até o ícone é confuso. Aí depois clica o Excel, o Windows. A gente já baixou. Peraí, Ericinho. A gente já baixou e instalou ele aqui. Descompactou, na verdade. Não precisa se instalar. Aí vem esse arquivo e você descompacta. Aham. Aí começa o jogo. O jogo já começa aí, né, Eric? Começa. Mostra pra gente. Vai com calma pra gente entender. Você já jogou, então mostra com calma pra gente. Então aqui tem um message from the data history foundation.exe. Vai lá. Eita. É bem anos 80 disso aí. Calma, eu vou resumir, Eric, que o pessoal não vai entender nada. Ele tá falando que é uma fundação histórica de arquivos. Então, assim, a gente vai fuçar nos arquivos. We are pleased to finally present this virtual relic from the early 2000s. The early 2000s were an iconic era for the internet and software distributed on CD-ROM. We have uncovered a number of these relics. The latest, which we have had in... Peraí, Ericinho. Calma, não adianta. A gente precisa traduzir pessoas. Se a gente ler em inglês, o pessoal não vai entender. É uma empresa que distribui a CD-ROM, né? Resumindo. E a gente tá procurando as relíquias do CD-ROM. And have come to consider a cursed object. É um negócio cursed. O maldiçoado. Deixa eu te explicar. Ah, você falou que é meio de terror, né? Esse jogo. Kind of, um pouco. Ó, uma coisa interessante. Eu gostava de fazer isso muito, Eric. Na revista do CD-ROM, vinha um CD cheio de coisa tipo isso. Isso daí foi inspirado nisso, com certeza. Vinha um CD cheio de coisa que a gente ficava fuçando por horas o CD. Porque não existia internet. Então, a gente... Pra gente, a internet era o CD. O conteúdo daquele CD era o mundo lá dentro. Então, isso foi baseado nisso. Vamos lá, Eric. Reconsidere se você quer interagir com esses itens. Vamos resumir isso, ó. Nossa, olha, sangue. Help us. Cyberpack... Scary. Cyberpack Graveyard has rightfully endured a number of cover-ups and was almost erased from computer history. Calma, Ericinho. Calma. O Ericinho, ele lê em inglês, aí o pessoal não entende aqui. O... Como é que é? O número de cover-ups, eu também não vou nem saber traduzir. Ah, coisa... Coloca no Google Translate, ok. É melhor deixar algumas coisas enterradas. Foi obsolescência, né? São coisas obsoletas. Nossa, olha... Vai lá, Eric. Vamos para a frente. Help us. We urge any digital artifact aficionado to please exercise caution when exploring these folders. Tome cuidado para explorar essas pastas. Its contents are not to be taken lightly. Cyberpack Graveyard is not for hobbyists. It is probably not for professionals either. Perhaps we should have known... Não é para hobbyistas nem profissionais. Perhaps we should have known better before releasing this back into the world. Você deveria saber mais antes disso ser lançado para o mundo. We are so sorry. Desculpe. Eita, vai lá. Ok. Artifact 34817. Vai lá. Aí você dá para ir... Esse é o Graveyard Entrance. É um GIF. O jogo, ele... Eita, muda a tela aí. Eita, ok. O jogo, ele... Ele tem vários tipos de arquivos. GIF, que mais? Todos os tipos, né? GZ, TXT, HTML. Vídeo também? Yeah. Your journey leads you down a dark road. The graveyard is just up ahead. A sua jornada te leva a uma estrada sombria. O túmulo está aí na frente. O efeito não funciona nesse computador. No meu computador, quando eu, tipo, mexia... Mexia, tipo, e não mexia, tipo, assim, que só tinha um empty window quando mexia. Aí, tipo, essas bolinhas, tipo, mudavam quando você mexia. Ah, mas isso é coisa do setup do Windows. Mas é cool. Aqui, aqui tem um Country Road ou Cyber Pet Graveyard. Você tem que escolher, é isso? Entra no Country Road primeiro. Vai lá. Esse é, tipo, um extra. E tem várias coisas também. Ah, entra. Aí tem várias coisas. Primeiro tem A Commoner. Então, vários tipos de pessoas. Esse jogo tem final? Kinda. Ele tem um tipo de final. O pessoal perguntou porque o Eric mistura inglês com português porque ele estuda, ele estuda, ele mora no Canadá, a gente mora no Canadá e ele fala o dia inteiro em inglês. Então, acontece isso. A Commoner.html Esse é um Commoner. This is Floyd. Floyd is a Commoner. There is nothing remarkable about... O que é Commoner? É tipo, eu não sei, mas... O que é Floyd é o nome dele? O Floyd é o nome dele. There is nothing remarkable about Floyd except for their hair. Não tem nada de diferente no Floyd, só seu cabelo. Yes, that squiggly is hair. Floyd's hair is very ambiguous. O cabelo do Floyd é muito ambiguous. Porque esse negócio é sinal de ambíguo, né? A meddler. You stumble across a meddler named Wembley. No, like you literally trip over them. The middle of the road is such a strange spot to decide to nap. Wembley looks tired. Best let them sleep. A estrada é um ponto estranho pra decidir dormir. O Weber tava dormindo lá. A peasant. Não adianta ler tudo, Ariquim. Senão, vamos só resumir, pessoal. A peasant named Hector stare to you from distance. They critically shake their head and criticism. They must kneel in the background. Olha lá, esse é um pleasant e ele só bala na sua cabeça. Então, tem um monte de pessoas. A lovelycountryroad.gif. Ah, cada um é uma pessoa, né? You find yourself journeying down a lovely country road. Everything is so strangely quaint. There are quite a few inhabitants here. Eu não vou traduzir mais. Eu vou deixar o Eric dele. Tente, você vai num country road e tem algumas pessoas. Road to the hills. Vamos lá. Se você não sabe o que é alguma coisa, coloca no Google Translate. It's a good tool. Um, the hills. There's a crossroad here, but only one path leads to Boogie's Mansion. Which could it be? The foreboding road north or the hazardous path south? Qual que você quer? Vamos pro south. Boogie's Mansion! The spooky mansion.gif. Que coisa bizarra! Welcome to Boogie's Mansion. Eu nunca vi um negócio desse. And the groundskeeper.html. The groundskeeper looks at you. They seem unhappy to see you. Fear slowly floods their face as they stare at you in horror. Go back, the groundskeeper warns and points at you. Away with you. Turn around and go back. Ah, ele tá mandando voltar. O groundskeeper tá mandando voltar. Go back, I say. Back. From when you came. They keep yelling. You understand the urgency to return from when you came, but decide to keep going instead. No one ever listens to the groundskeeper. Their name is Earl, by the way. Eu sou tipo tradutor do Oscar. O Eric fica falando em inglês, eu traduzo em cima em português. The door. Ah, chegou na mansão. As you approach the door to the mansion, you can still hear the groundskeeper, whose name is Earl, by the way, warning you not to enter. To go back from when you came, to turn around, to save yourself while you still can. Earl seems very passionate about not having guests. The door to the mansion is large and inviting. A porta está, é, 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 a porta é... Não sei o que é. Oh, skeleton.exe. Eita, eita, nós. O que é isso? É um skeleton. É a filha do cara que criou o jogo, né? O Eric está criando um jogo nesse estilo também, porque ele se inspirou, certo? Ok, papai. Aham. Came downstairs, dungeon. Ai, eu sei programar em HTML. O Eric, faz propaganda do seu itch.io, pessoal. Okay, deixa eu só mandar o link. Mostrar o link, né? Mandar, né? Vamos lá. 7threat.itch.io Aí, pronto. Todo mundo entra lá, logo, logo, o Eric vai criar mais dúvida. Ele, ele está loading. Eu só vou mostrar só as carinhas. Ah, o que você fez? Isso é do Eric, não é mais outra coisa. Ah, esse é seu? Ah, eu não vi que você mudou esse negócio. E game, esse é o maybe sort of okay games, e games that make you say meh. Eu nunca vi esse jogo, Eric. Você não me mostrou? Lembra daquele jogo que eu fiz? Lembra que você falou que eu não coloquei nenhum work nele? Ah, que você fez rapidinho. Yes. O Eric não colocou nenhum work. Okay, papai. Can you downstairs, dungeon, kitchen, or upstairs? Ahm, kitchen. A sad mashed potato.exe. O que é isso? Vamos ver o que é. O que é isso? Bad potato.mashed. Hates how conformist our society is. Mas não tem interação quando abre os exes, o exe não tem interação, tem? Não, não no folder, não. Aí tem um vídeo. Se bem que teve interação com a caveira, porque o negócio ficou mexendo a janela e você teve que fechar, né? A nice lady preparing vegetables.mp4. Que coisa bizarra. Deve ser tipo só um vídeo que a pessoa achou. É a mãe do cara. Vai rodar ou não vai? Ah! Isso é real ou é fake? Não, isso é fake. Eu lembro quando eu cheguei nessa parte, ele mostrou o vídeo. Peraí então. Ah! Então vamos abrir com... Open with balls crap player. O BS player. BS stands for balls... Não. Não. Bip. O que? Olha lá, eu falei, é o vídeo da mãe dele. A casa é tão messy. E tá tão tipo blurry. Que isso, é a mãe do cara. Ele filmou a mãe dele fazendo comida. Tá cantando. Eu quero fazer uma droga série, que eu tô gostando. Olha lá, eu tô gostando. Olha, vários Skeletons. Vai lá, roda. Vai lá, roda. Skullerton. Tem o Skeletoon. Aí ele repetiu o mesmo som. Aí é a filha dele. Eu acho que cada um é tipo... Cada um é tipo um ask diferente. Ah, é ask mesmo, né? Olha. É porque é toon. Isso é Skullerton. De cartoon. Skeletoon. Skeletoon. Deve ser um esquilo. Não. Não tem nada. Goste. Olha, esse eu gostei. Olha, os olhos deles é... Arroba. 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 Tá, vamos lá no Attic. Tem um Attic ou Lab? Vai no Attic. Attic. Laptop carry. Eita! Wait, o quê? Ah, eu gostei muito. Laptop carry. 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 Não faz sentido nenhum. Laptop carry. Laptop carry. Laptop carry. Ele colocou todas as coisas que ele tinha. Eu vou pegar todas as coisas que eu tenho, Eric. A gente faz um jogo. Vamos? Laptop carry. Eu vou fazer um jogo assim, gostei, me inspirei também, é muito bizarro. Aprende HTML melhor. Na verdade, você pode fazer um jogo assim, bom, que coisa bizarra. Taino, Piadiquinho, volta lá. Não, Taino. Não? Luzinha. Que coisa insuportável. Que coisa insuportável. O senso de humor do Eric é nesse estilo aí, é um senso de humor, você quer dizer, você não entende, você não entende. Você não entende, não. Não entende, não entende. Memorando de memória. E quando ele começa a montar, ele fica muito, muito forte. Tá bom, Eric, tá chato? Vai lá, vai em frente. Ok, vamos ir pro lab. Não. Upstairs. Lab. Esqueleton disco. Espera, deixa eu ir no skeleton.gif. Esse gif tá... Ah! E na verdade, será que é o cara que faz ou ele piratiou essas coisas? Que isso? As you enter the lab, you come across two scientists who are in a heated argument about reanimating skeletons and teaching them to dance. Conversando sobre fazer os esqueletos voltarem à vida. E ensinar a dançar. E ensinar a dançar. E ensinar a dançar. Vamos ver se tem uma dança disco. Ah! Que isso? Nossa! Que bug! Bugado! Ah! Nossa! Eita! Uau! Dá pra fechar aqui embaixo. Sério? Dá pra fechar aqui embaixo. Então fecha esse então. Ah! Por que que tem vários? Esqueleto, esqueleto. Oh por... É a filha do rapaz! Ah! Que coisa bizarra! Ok. Vamos ir no... Mostra variedade. Dungeon. Dungeon. Message. Message. GIF. Olá, pessoa que nos encontrou. Vá lá, pessoa que nos achou. Por favor, nos liberte. Nos liberte. Nós estamos trapos nos dados. Dúneos vampiros. E vivemos em constantemente medo deles. Por favor, por favor. 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 Não vai mover não, Eric. Vai mover para o desktop não. Ele falou para mover os exes para o desktop. Que isso? Olha ele! Que lindo! Oh, oh! Que lindo! Fica um negocinho weird e... Tem mais bichinho? Roda outro ao mesmo tempo. Não fecha. Já roda. Deixa os bichinhos aí. Deixa os bichinhos aí. Quando a gente joga. Cohort Princess. Cohort Oliver. Que lindo! Eles fazem barulhinhos. E aí? Que lindo! Que lindo! Que lindo! É só isso que nós estávamos fazendo! Vamos lá, vamos para o prato! Deixa os bichinhos rolando aí! Sim. Que esses bichinhos são bonitinhos! E um, o que é 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 o Skellerton? O que é o Skellerton? Eita! O que é o Skellerton? O que é o Skellerton? Fez o lado. Ai, deixa eu baixar, tirar o Sonic. Vai ficar desportado. Skellerton? Não! Skellerton! Skellerton! Nossa, é só... Ok. East Hall. The Show Floor.gif. Pega os bichinhos e fica cantando aí. O que? Que isso, Eric? Ele foi lá para E3 e E3 e... Show Floor. Muito! Não, isso não é de rodar. Os de rodar são esses. Isso é HTML. Então, mas isso daí não é. Tá vendo? O que? Isso aí é a programação mesmo. Roda aqui, tem que rodar. Esse cara tentando VR. Não, porque tem aqui. Ah, estúpido. Eita. Oh, espera. Ok. MP4. Esse cara tentando VR. O cara tentando VR. Posso ver? Que estranho. Por que aqueles negócios são... Eu não sei. Ele não tá rodando no... Vamos rodar no BS. Foi aí. Be... Both. Não. O que que ele falou? O que que ele falou? O que que ele falou? É muito lindo. Ele é tão lindo. Ele tem que tirar os bichinhos. Não. 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 Eu não sei como isso funciona. Então... Eu não sei como isso funciona. Então... Ele colocou a mão em frente. Eu não sei como isso. Tchau. 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 Eles andam fora, olha. Quando vocês fecham, eles andam fora. Ah, é? Não! Vamos abrir um aqui. Vamos deixar eles aparecendo. Ah, ele vai embora. Bichinho, insuportável. Tchau, bichinho. Friendly, pertinembro. Ah, ok, ok. Não precisa ver todas as coisas. Não precisamos ler tudo isso, porque isso é chato. Vamos mostrar só um pouco, velho. Onde que tá... Tá ficando grande a nossa gameplay. Mostra o teu ambiente aqui. Ok. Vai lá, vai lá, vai lá. O Eric já jogou o jogo. Mostra o que você achou legal. Vai no sucesso mais legal. Tá fora do frame aí, ó. Não, agora... Wait, vamos ir pro south agora. Mostra o que você achou mais legal. Vai lá. Ah, não, wait. North, north. Forest. The forest give. Aí tem um monte de wizards. Tem os wizards. Forest. Tem... Ruan Forest. Colar Cave. Mostra aí. Cave. Obnoxious Spider. Eita. É engraçadinho. Ah, you found me. I must hide. Ah, you found me. I must hide. Que isso? Dá pra capturar ela também. Ah, eu amo... Oh, dear, I feel so exposed. Hiding. Que lindo. Captured. Como assim? É melhor quando você... Quando tem o seu negócio. Vai lá. E aquele bad? Obnoxious... Obnoxious... Não, ele não é obnoxious, é obnoxious. Oh, no. I have been disturbed. Nada a ver. Captura. You found me. You found me out. Damn new middlers. Parece um text-to-speech. Parece a voz do filme do David Lynch. Não, add the actual Cyber Grave Pet thingy. Welcome.gif. Twin Peaks. Parece os personagens do Twin Peaks falando ao contrário. Welcome to Cyber Pet Graveyard. Do not enter. Do not open. Let's open it. Do not enter. Ok. First pet, Boogie. Um dos jogos mais bizarros que eu já vi, hein? Eric que nos apresentou isso. Herein lies Boogie. Warnings. Insatiable just for... Lust for data. Data bitten by Boogie may or may not return. Can fly. Eu não vou traduzir mais, não. Boogie. A graça é tão surreal que não precisa traduzir, não. Ei, que lindo. At last I am open. Que isso? He's cute. Cute. Boogie, deteita vampire. Vai lá. Que isso? Morreu, bichinho. Ah, yes. Não, isso não é nada. Oh, wait. Esse aqui. Ah, dot dxt. Não, Eric. Isso não é nada também. Oh, wait. Não, 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 não. Ah, yes. Dot dxt. Ah, yes. Problema é esse jogo que faz essas pastas. A pasta tem uns negócios escondidos. Não teve quando eu joguei. É, porque é a configuração do computador aqui. Tá bom. Herein lies Gordon. Warning. Holds a lot of information. Has trouble containing self. Limited vocabulary. Gordon? Gordon é um zumbico. Gordon.axe. Ah, lindo. Hey, dear Gordon. Gordon's favorite treats. Eu faria um jogo assim, mas eu não faria de pasta. Gordon, eu faria ele no ambiente do Unity. Eu faria ele dentro do Unity, Eric. Dentro do Unity? É, eu não faria de pasta. Gordon doesn't seem to understand. Não, não dá. Não dá. Eric tem tanta comida pro Gordon. É, eu faria esse jogo. É, eu faria muito tempo que o Gordon foi o último que pudesse fazer uma camada. Você quer camada? Deixa eu deixar o Gordon baixo aqui, porque senão... Gordon is so happy that you opened them. Vai lá, vai lá. Gordon is very confused. Eita, morreu. Morreu, Gordon. Vai, mostra as tuas pastas. É muita coisa, Eric. Tem muita coisa? É um, é um, é um clown. Tem muita coisa, é isso? O que é isso? Ele te dá uns, ele te dá uns coraçãozinhos. Bonitinho. Oh, and when you grab it, you just defend. Nossa. O que mais tem de bom? Louie. Do not enter essa pasta. Louie. Louie. Esse é o Louie.exe. É exatamente aquele espírito que a gente tinha quando eu vi a revista do CD-ROM, Eric. Que eu ficava funcionando nas pastas. Exatamente essa ideia. Ai, que lindo. Por favor, stop kicking Louie. Sorry. Don't kick Louie. I'm sorry. Como fecha Louie? Como fecha Louie? Como fecha Louie? Um friend of Louie's. Eita. É um dedo. Dá pra levantar, levanta o dedo. Ah, olha que bizarro. Ele anda. Não dá. O dedo anda, papai. Mail Backups 2003. Entra lá. Oi, deixa eu fechar. Não, deixa eu, pode deixar. Não, fechar o dedo. Mas eu achei bonito, o dedo não faz barulho. Ok. E-mail Backups. E-mail 1.0. Ah, daí tem os príncipes e-mails. Oi, Dorothy. We found a finger. I'm forwarding to you. Millicent. Attachment. Dedo. E-mail 2.0. Ele achou o dedo. Hi, Millicent. What should we do with it? Do we know whose finger it was? Most of Cyberhead Dev Team is still on account for. Can we figure that out? Que bizarro. Ai, tem um monte de e-mail dele falando com o dedo. Vai lá, vamos lá. Do not enter. O que mais? Meat Slug. Agora eu vou ter que fechar ele, porque... É, porque ele já tá irritando. Morreu. Esse é o Meat Slug. Isso tudo tá na pasta do not enter. São vários personagens, é isso? Meat Slug. O que que faz? Eu não. Clica nele. Esse é o mais useless. Tá bom. O Slug não fala nada. É uma lesma de carne. Cry for help. Que é isso? I am meat Slug of Slugwurst. I have been reborn. Isso daí, pessoal, que a gente tá fazendo, faz parte do jogo, tá? A gente não tá fuçando no arquivo do jogo. Isso é o jogo, pra quem não entendeu. Scrib.exe. Que é isso? O rabisco não consegue falar nada pra você. O rabisco horrível. Morreu, rabisco. Agora esse é o último. O último é o melhor. Tatco. Você conhece todos? Tatco. Tem uma descrição do personagem. Tatco.exe. Ah, tem uma intercção. Ah, it's horrible. 404. Tatco not found. Tatco escapou. Ela está agora fechada no seu computador. Mas onde ela está escondendo? Em que fio Tatco estaria? Eita. Nós não podemos estar aqui. Be careful lá. Eita. Ah, Swamp. Ele fugiu, Tatco. Ele é um monstro, né? Fugiu. Swamp. Swamp.g Não é. The swamp is dark and foreboding. What creatures might lurk here? What unslightly horrors will you find? Murky waters. Está aí o Tartgo? Ah, não. Mostra onde ele está aí. Vai direto aí porque... Gould pics. Cute angles. Ah, que lindo. Esse é bonitinho. Não é nada de passagem. É uma inovação, né? Aqui abre um. Ah. Olha lá. Ah. É de... Mas vamos lá. Mostra lá o monstro que fugiu. Dá para ver o monstro? Dungeon. Aquele é o monstro. Como assim? Rip human. Abasing living human. Email backup. Sessalmas imagens. E Bob. Bob. Exe. Monstro. Que é isso? Bob has been scared to death. This might be Tatco's doing. Eita. Tatco is nowhere to be found. Maybe if it examine Bob's shoes. Bob was wearing a party hat and at least he is until I... At least his untimely demise was a festive one. Bob estava usando um chapéu de festa. Certo. Bob's skull is very skull-like. It does not disappoint. Maybe Bob was responsible for all this. You think to yourself. Será que Bob é responsável por tudo isso? Could Bob has caught the accident? Mão deus. Cadê o monstro aí? Ah, são pontos que ele está clicando. Bob's hands are bony. It's probably because there's no more meat left on these hands. After all, this is a skeleton. A mão do Bob é só de caveira. My note. Hello, potential haunting victims. My name is Tatbola and all this used to be my folder. This tiny directory used to be my home. Haha, can you believe it? Such humble beginnings. Essa aqui era a minha casa. Alas, I have outgrown this place. I'm too wonderful and talented of a ghost to stay here forever. Here you're in your... Find my resignation letter. Que é a minha carta de resignação. Please, do not come looking for me. Por favor, não venha me procurar. I will be a famous ghost someday. Thank you for understanding your truly tackle. P.S. Please don't feel bad for Bob. He was an asshole and got what was coming to him. Me! Haha. Ele... O Bob morreu, ele falou pra não ir procurar ele. Vai lá. P.P.S. I leave my... I leave in your care my swamp. Eita. Fecha esse Bob aí, Erickie. Vai lá. Bob's belongings. Bob's... Bob's shoe. Bob's shoe. That's a nice shoe. Bob's other shoe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, tá fora da tela. O que é isso? Bob's pants. O que é isso? Bob's shirt. Como assim? O Bob é um fantasma, né? Não, o Bob era o Skeleton, lembra? Ah, Skeleton. É, é verdade. Summoning spell. Ponto, E, X, Z. Esse vai ser o monstro? Você encontrou o summoning spell. O que é isso? Você pode summon... Aqui vai summonar uma magia de summonar. Summonar. Eita. A ghastly specter has arrived. Eu sou um bom fantasma. Bebe, bebe, bebe. Estou muito feliz agora. Que lindo. Ah, é tão assustado. É tão assustado. É isso? É tão assustado. Era esse o fantasma? É tão assustado. É bonitinho. Calma, calma, Eriquim. É esse aqui, o Tango. Que lindo. Que lindo. Ele vai se transformar em monstro ou não? Não, não vai. É só bonitinho. Bonitinho. Desculpa por minha própria atividade. Eu estava meditando. Vai lá. Tem mais alguma coisa nessa? Não, não é realmente. Vai lá. O que mais você lembra de legal? Mostra mais algum legal pra gente sair. Já está ligando o nosso vídeo. Acho que acabou, já. Acabou. Acabou até no... Acabou. Acabou? Aquilo era basicamente... Tem mais coisa, na verdade. Tem mais coisa, mas tipo... Tipo, a todas aquelas pessoinhas e tudo. Mas tipo... Aquilo é basicamente a única importante. A base do jogo a gente viu. É isso? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Será um gameplay comprido. Visto essa experiência maluca e surrealista que o Eric trouxe pra gente. O Eric vai trazer outras coisas malucas que ele encontra também pra gente ver. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like pra gente. A Lorena quer participar. Corre aqui pra encerrar. Dá um like pra gente. Se inscreve no canal. E clica no sininho de notificação. A irmãzinha aqui. A irmãzinha tá com uma borboleta. Pra terminar com o surrealismo. Ela tá com uma borboleta no cabelo. Tá branco. Pera aí. Deixa eu mostrar a borboleta da Lorena. A borboleta aqui. Papai, eu acho que você nunca mexeu na câmera no gameplay. Nunca mexeu na câmera. Nunca ever. Agora mexeu na câmera. Mereceu a borboleta da Lorena. É isso, pessoal. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Hey, everyone. Esse é o episódio 1. Surrealismo. Valeu. Surrealismo. Até a próxima. Não, não. Por favor. A Lorena. A borboletinha. Tchau, pessoal. Valeu. Surrealismo. E aí